Vamos seguindo para falar de saúde agora aqui no RIC Notícias Tarde, 2 horas e 51 minutos. Gente, você sabia que hoje é dia mundial da conscientização sobre a doença celíaca? Já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é? Às vezes ouviu e não sabe muito bem do que a gente está falando? Bom, a Organização Mundial da Saúde estima que 1% da população mundial e que mais de 2 milhões de brasileiros tenham a doença celíaca. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os principais sintomas diagnósticos, também as formas de tratamento, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Ana Cláudia Cedofante, que é a presidente da Associação dos Ciliéticos do Paraná. Aliás, com um montão de coisa já aqui na nossa bancada. Por quê? Ana, eu até queria pedir para você explicar para a gente se é isso mesmo. Quando a gente escuta a doença celíaca, todo mundo pensa, alergia a glúten, é isso mesmo ou não é bem assim? Não, não é para ser celeste. Boa tarde. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, Bruno. A doença celíaca, na verdade, ela comete 1% da população, em alguns casos até 2. Tem países que têm uma incidência até maior. Maior. O que acontece? Como se a mão da gente fosse o intestino delgado. As vilosidades em quem é predisposto, 40% da população é predisposta, então não é pouco, elas são 3 vezes mais altas do que a essa altura. 40% tem a predisposição de ser celíaco, 1% desencadeia. Então, o que acontece? O glúten em pessoas predispostas começa a atrofiar a vilosidade. Quando atrofia, você perde a capacidade de absorver nutrientes, cálcio, ferro, tudo. Então, muitos celíacos acham, ah, é alergia? Não é, porque ele deforma uma parte do teu corpo. Alergia são processos mais respiratórios. Na hora que você come, que você passa mal, que você tem que tomar um remédio anafilático e tudo. E a doença celíaca não tem isso, né? Não, autoimune e para o resto da vida. Não tem cura. Não tem cura. O que tem é assim, a gente costuma dizer que existe o celíaco e a condição celíaca. O doente e a condição. Quando você descobre, costuma demorar 10 anos para uma pessoa descobrir, você é doente. Você ainda não sabia, você está com atrofia, você está com permeabilidade no intestino, está com alergia mais, um monte de alimento porque está entrando o que não devia entrar para o teu intestino. Aí você começa a fazer dieta. O único tratamento, não tem remédio, é a dieta sem glúten. Parece fácil, em casa é, mas na sociedade comer fora é terrível. É até em casa para selecionar esses produtos no mercado. O que acontece com isso? A gente começa a deixar de comer glúten e em alguns meses a atrofia deixa de existir. Então você tem uma condição. Exatamente, você tem uma condição de vida. Se você aceitar o teu diagnóstico, você tem uma condição. Só que se você fizer algum erro, volta a atrofiar. Do zero. Do zero. A gente está vendo que tem alguns alimentos aqui, inclusive é uma quantidade. Quando a gente pensa assim, ah, não pode glúten e tal. A pessoa já pensa assim, ah, vai limitar muito a quantidade. Não vai poder comer nada. É um desespero, né? É um desespero, né? Você vai ver como, né? É, de fato, reduz, a gente sabe, né? Existe aí esse cuidado para ser tomado. É, encarece também, ainda não é tão acessível quanto poderia ser. Mas existem opções, né? Existem. Então esse é o primeiro, acho que o ponto para o pessoal ficar atento. E às vezes tem gente que já até tem medo de ir atrás de um diagnóstico e falar assim, não, se eu descobrir aí eu não vou poder comer nada e tal. Exatamente, é melhor nem fazer exame. Vai ser muito difícil, exato. Se eu não fizer, não sei. Pelo contrário. Exatamente. Só que a gente, assim, se você é celíaco, você tem um veneno que você está mandando para o teu corpo. Se você não quer ver isso, você vai desenvolver lúpus, diabetes tipo 1, doenças associadas. Ah, isso é importante. Você pode acabar desenvolvendo outras doenças mais sérias por causa disso. A trite hematóide, a gente já conheceu criança de 5 anos com a trite. Isso não é doença de criança, mas porque era o glúten que estava inflamando. Então, assim, aqui tem produtos com e sem glúten. Para a gente imaginar, em Curitiba, hoje em dia, tem lei de supermercado desde 2010, com a rotulagem, com espaço separado, em todos os mercados. Produtos sem glúten. Produtos sem glúten. Tem lá a prateleira já separada dos produtos que não tem glúten. Mas, também, todas as embalagens têm que estar escrito se tem ou não tem glúten, né? Porque, às vezes, está colocado o local errado. Nem todo mercado cuida certo. Vou até procurando aqui para a gente tentar mostrar para o pessoal de cá. Aqui, ó, junto com os ingredientes. Vamos ver se a gente consegue mostrar ali na câmera 1, ó. Ele coloca aqui que não tem os derivados de trigo e esse aqui contém glúten, ó. E por que que contém glúten? E aí, isso que eu ia te perguntar. O glúten não é a farinha de trigo? Esse aqui é só por milho. Se você olhar os ingredientes, só tem farinha de milho. Por que tem glúten? Porque eles processam em equipamento que eles processam os salcadinhos de trigo. Que tem farinha de trigo. Então, você consegue... Tem uma contaminação, digamos assim. 20 partes por milhão fazem mal. Então, se você pensar em 1 kg de alimento, 20 mg fazem mal para o selico. Então, bastou botar na máquina que embala esse produto, mesmo sendo isento de glúten. Mas então... Embalar, já vai ter que rotular contém glúten. O cuidado para quem está acompanhando a gente em casa agora, por exemplo, se você fizer uma refeição em casa e usar o trigo e outra pessoa que tiver a restrição e você preparar, de repente, alinha alguma coisa, uma panela... É, não pode. Não pode. A mesma cozinha já... Não pode. Vai dar problema. É, eu sou... Eu digo que eu sou celíaca de coração. Minhas duas filhas são celíacas há 15 anos. Elas tinham com 2 e 5 anos e a maior parte dos celíacos só conseguem manter uma dieta, que é o tratamento, se tirarem totalmente de casa. Então, por exemplo, você está casado com alguém que é celíaca. Você não pode... Não pode nem entrar em casa. É, porque assim, se você manipular o trigo, ele vai ficar no ar até 24 horas. Aí você está preparando essa pizza que é sem glúten, ele pode cair aqui e você vai assar com glúten. Então, traços são muito, muito importantes. Não é só olhar. Por isso que a rotulagem... Aqui está correto. Tem empresas que o rotulam errado. Tem empresas que desconsideram os traços e botam que não contém. E aí a pessoa vai lá, come e passa mal. Exatamente. Tem vários produtos. Você é algum que a gente pode sacar que seja até importante do pessoal saber? Que tem sem glúten, por exemplo? Pizza. Tem pizzaria em Curitiba. Tem três pizzas. Tem três pizzas. Pão também, né? Porque você pensa, farinha de trigo, nunca mais vou comer pão. É pão. Aqui, a gente tem um com e um sem glúten, justamente para fazer essa comparação. E hoje tem várias marcas diferentes. Tem várias marcas de pão fofinho. Não é um pão fofinho. Não é ruim. Não, não é ruim. O pessoal, às vezes, tem preconceito, mas se come sem saber, adora, né, Ana? Quando os amigos da minha filha vão em casa, eu não falo que é comida sem glúten. Às vezes, eles nem sabem no início. Aí, eu sirvo pizza, que eu faço, e depois que comem, a minha filha fala. Era sem glúten. Não percebi. A gente tem até cerveja sem glúten agora, para quem gosta também. Da mesma marca. Tem marcas que tem com e sem glúten, que fazem separado. Porque a cerveja é o mesmo sabor. Eles põem uma enzima e reduz o teor de glúten para o permissível. Aí, você consegue tomar o mesmo sabor, o mesmo tudo, só que não tem glúten. E hoje, você encontra no supermercado, e aqui em Curitiba, são vários os estabelecimentos, então, que têm também as opções sem glúten. Para a gente fechar, Ana, todos esses que estão aqui, a produção me avisou, que são marcas que vendem, todos os que são sem glúten, né, claro? Isso. Vendem e tem uma parte da renda que vai para a associação, é isso? Eles destinam produtos para a cesta básica da associação. Por que cesta básica? A gente ajuda várias famílias com vulnerabilidade social, então, várias marcas que estão aqui, representadas, eu só trouxe de marcas que ajudam a associação com doação. E vocês pasmem, isso aqui é farinha de milho, tá? Um é cuscuz e a polenta. Farinha de milho não tem que ter glúten. Mas tem, por conta dessa história do processamento que você falou. Exatamente, mas rotulou correto. Então, é importante olhar o rótulo. Sempre. Outra vitória aqui em Curitiba, que a Ana acabou de me contar, que é importante você que está aí em casa ficar sabendo também, nessa semana, né, no dia da conscientização da doença celíaca, é que agora virou lei aqui em Curitiba, todos os hospitais têm que ter, oferecer alimentação sem glúten, porque isso não acontecia. Imagina alguém internado no hospital e não conseguia ter acesso a uma boa alimentação, E você melhorava da tua alimentação, melhorava do teu problema e permanecia no hospital por causa da dieta. E foi um xará seu, trouxe a lei para a Câmara de Deputados, para a Câmara de Vereadores e aprovou a lei. Perfeito. Ana, muito obrigada, viu? Obrigada pela presença. A gente se deixar, a gente vai botando aí, o pessoal até manda dúvida, mas aí depois a gente conversa. Sempre olhe, Roto, uma dúvida não comprem. Se tiver em dúvida, se tem ou não tem glúten, a rotulagem está esquisita, vão para outro grupo. Fechou. E pode procurar a associação, né? Sempre procure a associação, nós deixamos aqui, nós temos mídias sociais, tem um folder a seu par, chama, você pode procurar lá. E nós temos um evento, né? Se vocês puderem ir, dia 18 nós vamos comemorar o dia da conscientização, sábado no mercado municipal, vai ter aula de culinária sem glúten, vai ter palestra médica, palestra de pesquisa e degustação de produtos sem glúten. Tudo fiquem sem custo e sem inscrição. Convidado, Ana. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigada, Ana. Valeu, obrigada. Segui por aqui, olha só.